Programa Tudo Com Estilo. Oferecimento Espaço da Vivere, o seu espaço de eventos na montanha. Móbilitop, acima de tudo bom gosto. Casacoa São Paulo e Vale Sul Shopping, um momento pra sempre. E hoje é 27 de abril, o programa Tudo Com Estilo tá muito especial. A gente traz mais um quadro do Mãos à Obra com Estilo, que foi o momento que a gente entendeu que seria muito bacana falar de construção, falar de processo, falar do que tem nos bastidores das nossas obras. A empresa, a construtora escolhida é a The One. Ainda assim, a gente tem novidades na nossa editoria de marketing digital. E tem mais um projeto da Delana Atelier, uma arquiteta pra lá de bacana, que mostra um projeto com muito estilo. E por falar no nosso DNA, arquitetura, decoração, design de interiores e construção, Nós vamos, no próximo mês, celebrar uma grande festa de confraternização. Eu tô falando da Fejuca. Tem grandes parceiros, muita gente engajada. E dessa vez, num espaço novo, um espaço super arborizado, que interage com a natureza. Vocês vão adorar. E a Florença em São José dos Campos, mais uma vez, vai participar da Fejuca com Estilo. E a Revest Home vai estar participando da Fejuca com Estilo 2019. A Reulax estará presente na Fejuca 2019. Fejuca 2019 com Estilo e a STR vai estar lá. A Universo Iluminação também vai participar esse ano da Fejuca com Estilo. Uma feijoada maravilhosa, cheia de gente bonita, muitos especificadores, parceiros. Venha participar, retira sua camiseta aqui na Revest. Você que quer participar, venha até a nossa loja retirar sua camiseta. E a gente convida vocês a conhecer a loja, trazer os seus clientes, pra poder participar desse evento exclusivo com a gente. Venha buscar sua camiseta aqui conosco. No dia 18 de maio, temos o prazer em convidar vocês. Vem com a gente. Fala pessoal, tô aqui pra convidar vocês. Dia 18 de maio, tem a Fejuca com Estilo. Espero vocês lá, eu estarei lá pra agitar. Valeu! E já estão abertas as inscrições do nosso prêmio Estilo Design 2019. Oi Carmen, tudo bem? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite pra fazer parte do júri do prêmio. E você pediu que eu contasse um pouquinho de como vai ser a minha avaliação. Eu vou usar os mesmos critérios que eu costumo usar pra publicar um projeto. Eu quero ver projetos com coerência, projetos que tragam inovação, novidade, misturas diferentes, né? Materiais, composições diferentes de materiais. Acho que é mais ou menos isso, harmonia sempre, né? E, bom, vai ser um prazer estar aí, julgar esses projetos com vocês. Ei gente, a Carmen me convidou esse ano pra ser jurada do prêmio. Tô muito curiosa pra ver os projetos de vocês. Então, se inscrevam, mandem, que agora, mais nos próximos meses, a gente vai lá olhar todos eles com bastante carinho. Espero vocês! Então, eu tô aqui nesse espaço maravilhoso que é o da Vivere, com muitas novidades. E nesse ano, um dos pontos altos é o prêmio Estilo Design. Eu sou muito orgulhosa de fazer parte do time de jurados e peço que todos enviem seus projetos pra que a gente possa avaliar e projetar ainda mais o nome de vocês. Muito obrigada, boa sorte a todos e parabéns, Carmen Alvim, por tudo que você faz por esse setor. Beijo! Bom, não é a primeira vez, né? Honrosamente a gente vem sendo convidado a analisar, né? Mais do que julgar, é aprender junto e também passar as informações e a cultura de mostra que a gente tem. Essa edição também vem com um troféu assinado pelo querido designer Sérgio Matos. Provavelmente, uma surpresa que a gente vai revelar só lá na frente. Bom, pessoal, queria avisar vocês que eu tô desenvolvendo o troféu do prêmio Estilo Design de 2019, tá? Com muito prazer. Tudo com muito estilo. E o nosso palco no Teatro Colinas, o nosso prêmio Estilo Design, tem recebido personalidades de vários lugares, além da nossa região, também da cidade de São Paulo. Isso significa que você também tem que mostrar o seu talento. Inscreva-se! E aí Tchau, tchau. E se você, arquiteto, decorador, designer de interiores, é nosso colaborador, faça uso das dicas do nosso querido consultor na área de mídia digital. Gustavo Fernandes vem com mais uma editoria dando boas dicas de como pode ser aproveitado o seu material. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o marketing de atração. O marketing de atração, ele se baseia na criação de um conteúdo rico direcionado para o seu público-alvo. É a criação de vídeos com dicas, postagens, você liberar um e-book falando um pouquinho do seu trabalho, tudo isso antes de você fazer a oferta do seu trabalho, serviço ou produto para o seu cliente. Dessa forma, o seu cliente vai conhecer um pouquinho do que você faz, vai te conhecer, vai te enxergar com uma autoridade naquele assunto. É muito mais fácil o cliente vir até a sua empresa, o cliente te indicar para um amigo, porque ele já te conhece, você já resolveu um problema dele. Então esse é o conceito base do marketing de atração, é você entregar um conteúdo antes de pedir algo em troca. A arquiteta de São Paulo fez um projeto incrível e ela vai mostrar para a gente o que ela pensou junto com a Delana Atelier. Esse projeto é um apartamento no Morumbi, que eu fiz para uma família muito especial que não mora aqui. Como eles passam só alguns meses por ano, a gente pôde caprichar em todos os detalhes e trazer a história deles para o projeto. Esse apartamento tem dois terraços pequenos, mas com uma vista maravilhosa para a Copa das Árvores. Então o desafio era que eles usassem realmente esses terraços. Nesse aqui eu fiz uma área gourmet, então todos os detalhes foram pensados, piso de tijolinho de mármore, revestimentos, o armário da Delano com iluminação. Então a gente criou um espaço pequeno, mas que eles estão adorando usar. Na sala de almoço eu trouxe uma atmosfera um pouco mais clássica e usei esse armário lindo em tom azul da Delano. Combinou perfeito com esse papel de parede super diferente que a gente escolheu e o lambri branco. Não saia daí que hoje o programa está mais do que especial. Quer entender como é que anda a nossa reforma? Mãos à obra com estilo. Já, já! Aqui no espaço da Vivere, você pode reunir e lançar produtos na sua empresa. Com uma bancada gourmet, convide os melhores chefes e os mais badalados. Seus convidados vão se surpreender. Tudo isso com muito estilo. Espaço de eventos da Vivere. Seu espaço exclusivo no coração do Capivari, em Campos do Jordão. Atendendo a pedidos, a gente vai contar como é que tudo isso começou. Fazer, mostrar os bastidores, como construir, como reformar, é o que muita gente vem perguntando pra gente. Poxa, Carmen, você sempre mostra a decoração de vários ambientes? Por que não mostrar os bastidores? A construtora escolhida é a The One, que já está na região há muitos anos e também está se instalando em São José dos Campos com escritório avançado. Uma equipe top, de primeira, traz pra gente muita informação bacana. O projeto Mãos à Obra com Estilo surgiu pra poder valorizar esse making of, esses bastidores. O projeto Mãos à Obra com Estilo, ele começa no da Vivere. Por uma necessidade nossa de ampliar, de revitalizar. E a gente vai entender em capítulos como é que funciona. E o Espaço da Vivere, que é um espaço de eventos, vem com esse projeto de revitalização criado pelo arquiteto Gioz de Jundi, pra buscar ampliação, conexão, integração, que é uma tendência. Quando eu desenvolvi o projeto da Vivere, precisávamos ter momentos desse projeto. A casa precisava trabalhar em seus momentos pra não fazer uma obra estrondosa e, ao mesmo tempo, danificar a estrutura antiga da casa. Esse projeto se inicia com a parte de quebra, manutenção, retalhos, ajustes. Tivemos que esvaziar o quarto, com o apoio dos colaboradores da The One Construtora, que nos apoia. E foi um trabalho bastante árduo, porque o armário era muito pesado. E esse armário muito pesado fez com que eles dedicassem um bom período, quase que um período inteiro da manhã, cuidando disso. Bom, a primeira parte da revitalização consiste em a mutação do quarto antigo, numa nova sala de integração entre os dois ambientes da casa. O seu lado esquerdo com o seu lado direito. Isso que eu tenho na minha mão é uma marreta. E essa marreta eu vou destruir. Eu vou abrir um vão, criando uma conexão da sala da lareira para esse antigo quarto, que vai se transformar em mais um laudo. O Robson já me ajudou um pouquinho aqui. Ai, meu capacete quase caiu. Meu Deus. Olha a barra que está até desesperada. Caramba! Ó, gente, agora veio o meu super assistente aqui. O Robson vai me ajudar. E a gente vai entrar com esse equipamento aqui. Vem uma ampliação, vem uma obra. E vocês vão acompanhar em capítulos. E aqui a gente tem a nossa querida Maria Eli, que vai contar como é que é essa história da sua creche. A minha creche, ela é um sonho, um projeto de vida meu, pessoal. E eu construí a creche já tem 20 anos. Então, e ela cuida de crianças. Cuidamos de crianças de 5 meses a 5 anos, que passam o período integral lá conosco. É uma obra filantrópica. Nós não temos ajuda nenhuma do poder público. É feita mesmo com doações de amigos. E nós é que mantemos esse projeto já há 14 anos que a creche está funcionando. Nós atendemos crianças muito carentes de um bairro muito carente de Campos do Jordão. Porque, ao contrário do que muitos pensam, que Campos do Jordão é uma cidade rica, mas a pobreza aqui é muito grande. E aí, nesse processo, a Dulce Martinez, que é uma querida amiga em comum, teve a ideia. Qual o uso que esses armários de madeira vão ter na creche? Nossa, vai ser maravilhoso esse armário. Porque eu não tenho espaço para guardar os jogos, brinquedos das crianças, roupas. Eu só tenho que agradecer a você, Carmen, ao Bruno. Aos anjos que sopraram no nosso ouvido que tudo que muitas vezes a gente acha que não tem mais uso imediato para a gente, pode ser reutilizado de uma forma, até a forma de tirar, né? Deu maior trabalho para tirar o armário, né? Mas vai compensar aí muito o uso dele. Vai valer a pena, vai valer a pena. Olha, eu quero até agradecer a paciência do engenheiro e dos colaboradores aí da construtora Deuan, que investiram uma manhã inteira para tirar milhares de pregos, né? Exatamente, porque o armário é muito bom, né? É um armário forte. Vai durar para sempre, se Deus quiser. Tudo com muito estilo. Não saia daí que hoje o programa está mais do que especial. Quer entender como é que anda a nossa reforma? Mãos à obra com estilo. Já, já! O momento inspiração no da Vivre foi, sem dúvida nenhuma, em 2018. Com a arquiteta de São Paulo, Maitia Guedes, que usou, fez uso de uma área que, até então, a gente não tinha prestado muita atenção. Dessa edição eu propus dois lounges separados, um na entrada da casa, para onde a gente recebe mais os amigos, faz uma conversa mais descontraída e o outro, caminhando um pouquinho mais para a lateral, algo mais intimista, onde a gente possa fazer algumas entrevistas, ter uma ambientação mais acalorosa, porque tem um pouquinho de lounge com sofá, poltronas e puffs. O artefato Beachy Country, como já é parceira da Mostra da Vivre, foi bastante bacana, então eu consegui trazer para dentro do ambiente peças com bastante texturas, tramas diferentes e também um pouquinho de tons terrosos, que esse era o meu interesse esse ano. Então eu mesclei um pouco de tons neutros com um toque e uma pincelada de um laranja. O desafio dessa obra foi que executar uma demolição, uma reforma, uma casa mobiliada, a dificuldade é sempre manter ela limpa, parecendo que não teve nenhum trabalho dentro dela. Vai ficar esse vão da parede aqui de forro, a gente vai ter que fazer um trabalho no forro depois. Não, mas vem cá, não pode fazer nessa altura tudo na mesma altura? E essa parede está segurando isso aqui. Se você colocar o ferro aqui, ele vai até lá, então a gente vem até aqui. Essa parede é pesada? Tem que fazer uma verga mesmo. E agora com a nova visita da cliente, solicitou a alteração do vão que já foi determinado a princípio, mas a gente vai para atender da melhor forma possível. Como é que vai ser isso? Eu não quero essa paredinha, eu quero tudo integrado. A gente vai ter que reforçar agora com uma verga, vai ter que usar uma barra de aço, fazer com concreto, fazer uma verga de reforçar esse vão aqui. Não é estrutural? Não é estrutural, a gente já subiu lá no forro, observou que não é estrutural, é só de vedação. Então para a parede não cair, você vai ter que colocar essa verga. E aí a gente vai até lá, mas pelo menos vai ficar tudo integrado? É, o ambiente vai ficar mais integrado agora. Se o engenheiro está falando, ele que é um craque da Dewan, pode fazer então? Vamos fazer. Foi uma ampliação do ambiente, onde que era um quarto, agora vai ser uma sala que dá acesso ao fundo da casa. Então a ação foi tomada, fazer lá o piso do fundo. Gente, olha o espação que a gente ganhou, que legal. Isso foi inspiração na mostra de 2018, quando aqui teve um lounge. Agora a gente está criando esse ambiente integrado e agora não precisa dar uma volta pela casa. Já cria toda essa conexão, esperando entrar uma porta-balcão que está para chegar, que não veio hoje, que era para vir hoje, não veio hoje. Mas agora dá para ficar de uma forma organizada, que as botas não vão ficar atolando na grama. E embaixo desse ambiente lindo, com as araucárias. Olha que espetáculo. Gostaram? Quer entender como é que anda a nossa reforma? Mãos à obra com estilo, no próximo bloco. Mãos à obra com estilo, no próximo bloco. Mãos à obra com estilo, no próximo bloco. E se a necessidade para chegar nessa área, embaixo das araucárias, era criar a integração? Nesse terceiro momento, ou nesse terceiro capítulo, a gente vê a integração. O dia estava lindo, era uma manhã de sábado e tinha um sol maravilhoso. A hora que abriu, foi assim uma surpresa para todos. A luminosidade entrou, aquilo criou uma ventilação, uma integração. Ficou lindo, com muito estilo. E por falar em dificuldade, essa equipe da The One é realmente afinada. A porta-balcão foi feita seguindo os moldes das janelas, pois essa casa, ela é anos 40. O ladrilho hidráulico da entrada é original e as venezianas, as janelas são de pinho de riga. Que não existe mais essa madeira, já está em extinção. A orientação do marceneiro, quase que artesanal, foi fazer de madeira frejó. Deu um efeito maravilhoso. Mas o trabalho que deu para essa moçada descer essa porta, olha, vou contar. Bom, o piso também teve dificuldade, né? A surpresa foi que quando tirou o revestimento, o piso estava quase no mesmo nível do piso da sala. Então, mãos à obra! Tinha que entrar muita britadeira para poder dar o rebaixo, que segundo um craque de revestimento, precisa ter pelo menos 12 milímetros para colocar um porcelanato. Seja ele rústico, seja ele como for, tem alguns formatos que são padrão. Mas a gente vai entender melhor num outro momento. Mas também foi bem trabalhoso. Outra solução também dada ao banheiro foi dividir em duas partes. Deixar um lavabo na frente e no outro quarto, que era um quarto de apoio, ser uma suíte integrada para poder dar mais conforto durante a temporada. Vocês vão ver nos próximos capítulos a solução em drywall, que foi sugerida pela Piso Vale, que trabalha super bem com esse material. Aí, a parte da frente vira um lavabo e a parte de trás cria uma integração com o quarto, deixando uma suíte durante a temporada para hospedar chefes, para dar mais conforto para quem precisar ficar na casa. Se o arquiteto jordanense Jorge Jundi foi o responsável pelo projeto geral de revitalização, esse ambiente, esse novo lounge, ganha também uma assinatura. Esses profissionais já estão atuando, definindo os revestimentos e a gente traz muitas surpresas logo mais. Eu não vou contar agora. O IEX possui uma Steakhouse de primeira qualidade, ideal para trazer sua família e amigos. Além disso, você se diverte em um dos melhores boliches da América Latina. As crianças também adoram. Tudo isso aqui no Vale Sul. IEX Boliche. Diga IEX para a diversão. Se você quer acompanhar o making of, vai lá no meu Instagram. Tem um destaque, um ícone de destaque, onde a gente fala do inverno 2019 e as surpresas que a gente está preparando. Além disso, no dia a dia, estão nos stories, toda a backstage, o making of, o que está acontecendo, o envolvimento de todo mundo. Tudo com muito humor e muito estilo. Bom, se você perdeu um capítulo e quer assistir, está tudo no YouTube. Não se esqueçam, arquitetos, decoradores e designers de interiores. Não deixe para a última hora para fazer a inscrição. www.premioestilodesign.com.br Eu agradeço mais uma vez a audiência aqui na Band Vale e aguardo você no próximo sábado, às 11h30 da manhã. Beijo grande! Tchau! 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 Oferecimento, Espaço da Vivere, o seu espaço de eventos na montanha. Mobile Top, acima de tudo bom gosto. Casacoa São Paulo e Vale Sul Shopping, um momento para sempre.